Opa, Diogo Mitsuda, continuando mais um quadro de como você construir seu produto digital do zero Nesse vídeo, na terceira parte, eu venho falar pra você sobre o tráfego O tráfego é muito importante pro seu negócio, não basta apenas você ter o melhor produto do mundo Se você não tiver pessoas que estejam acessando a sua página de vendas ou tendo conhecimento do seu produto Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito nele Nesse botãozinho aqui, vermelho aqui no canto, assim você pode estar recebendo as notificações de cada vídeo que estarei subindo aqui no meu canal O tráfego é muito importante para os seus negócios Eu sempre falo pra minha audiência que o tráfego é o oxigênio do seu negócio Sem ele, o seu negócio não sobrevive Se você tiver pessoas acessando dentro do seu produto, da sua página de vendas que você acabou de montar no vídeo anterior que eu falei pra você Você vai ter mais sucesso do que aquela página de vendas que, mesmo tendo o melhor produto do mundo Não ter pessoas acessando ele, não tendo conhecimento, ele não vai ter nenhuma venda É muito importante você focar também no tráfego Uma das dicas que eu falo pra minha audiência é que eles foquem sempre na parte de 80-20 Ou seja, 20% de conteúdo e 80% de tráfego Porque o tráfego é o que vai fazer você ter o faturamento da sua empresa Existem dois tipos de tráfego O tráfego pago, que você paga pra poder ter pessoas acessando a sua página de vendas Ou ter acesso ao seu produto Mas também tem o tráfego orgânico, que é o tráfego grátis Eu não gosto muito de utilizar essa palavra grátis Porque você vai gastar o seu tempo pra poder estar levando pessoas Então o seu tempo também é um certo custo Você vai gastar um tempo pra poder estar levando pessoas E o tempo também é dinheiro O tráfego pago pode ser feito em diversas formas Você pode utilizar uma das principais plataformas atualmente Que é o Facebook Se chama Facebook Ads Você cria campanhas dentro da plataforma Facebook No qual as pessoas vão ter acesso ao seu produto Vai aparecer propagandas pras pessoas interessadas Você pode fazer um engajamento Você pode fazer um certo filtro das pessoas que você quer levar o seu produto É muito bom a plataforma do Facebook pra você estar anunciando Para as pessoas que você queira realmente levar o seu produto Então se você queira começar com o tráfego pago Eu oriento a você começar com o tráfego no Facebook Ads Existem outras modalidades de tráfego pago Uma delas é o Google AdWords O Google AdWords, quando você acessa o Google e coloca alguma palavra-chave que você queira buscar Vai aparecer na parte de cima, bem no topo mesmo Os links, sendo blogs, sites, o e-commerce Que você está interessado em uma certa palavra Ele vai mostrar uma das primeiras palavras lá Um dos primeiros links que você vai achar Vai estar em verde Vai estar colocado como destaque Então essa é uma das formas muito boas também utilizada E o Google é uma plataforma muito gigantesca Que pode ter realmente muito retorno pro seu negócio Outra forma que você pode fazer também Seria através das mídias sociais Se você entrar dentro do site Você vai perceber que existem alguns banners lá dentro Esses banners podem ser tanto das propagandas de Google AdWords Ou também são propagandas pagas pelas empresas Ou pessoas que pagam pra colocar o seu banner lá dentro Porque há bastante acesso nesse site Então você pode comprar também mídias sociais Uma outra mídia social muito forte também é o Instagram O Instagram você pode utilizar de uma forma paga Você colocar o seu vídeo, a sua imagem Pode colocar também hashtag, palavras-chave Para que as pessoas possam ver a sua propaganda aparecer dentro desse aplicativo Esse aplicativo é um dos maiores que existe Ele foi comprado pelo Facebook E atualmente é uma das mais acessadas também Vamos falar agora do tráfego orgânico O tráfego orgânico você pode utilizar a plataforma do YouTube O YouTube você pode criar canais E criar também vídeos pra chamar tráfego aos seus blogs Por exemplo, você cria um vídeo chamativo Na descrição você vai colocar o seu blog Mas também você pode utilizar as técnicas Falado também no vídeo 2 Que é a famosa CTA Quando você terminar de fazer o seu vídeo Você pode falar pra pessoa clicar no link abaixo Na descrição E assim ela vai ser redirecionada para o seu blog Uma outra plataforma também que você pode utilizar Seria a fanpage no Facebook A fanpage você pode também compartilhar nos grupos do Facebook Falando sobre, por exemplo, emagrecimento Existem diversas pessoas ganhando bastante curtidas na página E assim também você pode utilizar Colocando o botão lá em cima de CTA Ou seja, saiba mais, compre aqui Então você pode colocar esse botão lá em cima Na página da fanpage E você pode falar pra pessoa Ou criar também um banner lá em cima Uma capa Fazendo com que uma seta aponte no botão Então a pessoa vai ver esse banner Essa fachada lá em cima E vai ver que você está apontando para o botão Então assim ela vai clicar E provavelmente você pode colocar também A página de vendas de um produto que você recomenda Isso é muito forte Muitas pessoas estão dando muito bem Com páginas de fanpage Agora a outra parte também seria o Instagram Você pode utilizar imagens, chamativas Ou até mesmo vídeos também Que você pode colocar no seu Instagram Você pode chamar atenção através das hashtags também Essas hashtags você coloca as famosas palavras-chave Quando você colocar uma palavra-chave X Ele vai mostrar na frente O número de pessoas Que vai ter também acesso a essa palavra-chave Você vai filtrar Colocar conforme a imagem que você colocou Conforme o nicho também que você está trabalhando Se você está trabalhando em um nicho de emagrecimento Por exemplo, fitness Você vai colocar palavras-chave relacionadas a fitness Ou as hashtags Fitness, emagrecimento No caso, hashtag dieta Então você pode colocar esse tipo de palavras-chave As hashtags Que você pode chamar tráfego para o seu Instagram Colocando no seu perfil o seu link As pessoas vão acessar o seu blog E assim você vai ter muito tráfego para o seu negócio Bom, esse daqui foi mais um vídeo De como você pode estar criando o seu produto do zero A parte 3 De como você criar tráfego para o seu negócio Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem curto, bem rápido Para que você possa saber Os requisitos básicos De como você levar tráfego para o seu negócio Repetindo O tráfego é o oxigênio do seu negócio Sem ele o seu negócio não sobrevive Foque bastante no tráfego Leve bastante pessoas para acessar os seus blogs Seus vídeos, o seu canal no YouTube A sua fanpage Que você vai ter muito sucesso com isso Espero que tenha gostado Se você gostou realmente Dá um like aqui embaixo Assim vai ajudar muito o meu canal Vai ajudar também outras pessoas A tomar conhecimento desse vídeo E também não vai custar nada para você Bom, espero que tenha gostado Se você gostou realmente Se inscreve no meu canal Nesse botãozinho vermelho aqui no canto Para você não perder nada Quando eu estiver subindo um vídeo aqui no meu canal Se você quer receber 100% dele E receba uma notificação no seu celular Ou no seu computador Você possa estar ticando esse sininho aqui embaixo Tá ok? Ficamos por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho